Eu quero trazer uma palavra aqui para os irmãos Os principais motivos, os principais motivos, ou melhor Doze principais motivos que tem levado casamentos ao fracasso Doze principais motivos que tem levado casamentos ao fracasso Esses motivos foram analisados a partir de Aconselhamento pastoral de diversos pastores A partir de Aconselhamento terapêutico de psicólogos Que trabalham Na terapia da família E trabalham com casais E como o pastor, todo pastor Todo pastor é um psicólogo em potencial Todo pastor E melhor psicólogo do que muitos deles que vão lá para a faculdade E muito melhor Então mediante Ao que os pastores Nós conversamos com alguns pastores Pesquisamos isso E Ao que também terapeutas De família Apontam Para Pelo menos doze principais motivos Que tem levado casamentos ao fracasso Os três últimos Eu não vou falar numa ordem de preferência Ou de percentagem Eu escolhi aqui uma ordem aleatória para falar Sendo que eu deixei Os três últimos motivos São Os três mais importantes motivos Que tem levado casamentos A fracassarem Os últimos três que eu citar aqui São os principais motivos desses doze Mas temos doze Depois de feito assim um levantamento Uma pesquisa sobre isso Então A gente vai poder observar Para que eu Para que você Para que nós Não caiamos Numa dessas Desses fracassos Num desses motivos E aí venha O nosso casamento a fracassar Eu quero ler O Salmo 127 E o versículo primeiro Salmo 127 Versículo primeiro diz assim Se o Senhor não edificar A casa Em vão trabalham Os que edificam E se o Senhor não guardar A cidade Em vão vigia A sentinela Vamos ficar com a primeira parte aqui Se o Senhor não edificar A casa Em vão trabalham Os que edificam Bem Os doze motivos Principais Que tem levado A muitos casamentos Fracassarem Eu não vou falar aqui Grandes novidades Para vocês Eu só vou aqui Lembrar vocês Para você poder guardar isso aí Número um Comunicação Do casal Comunicação A falta de comunicação Tem levado Muitos casamentos Ao fracasso O camarada Entra em casa Muda e sai calado A mulher fica em casa Muda E continua calada Quando ele chega Não há comunicação Não há diálogo Ou então Existe uma Uma comunicação Falha Onde Os participantes Daquele matrimônio Os cônjuges Não tem A sinceridade De falar O que sentem Ou o que pensam Isso também é uma falta De comunicação Quando você Não sente A liberdade De dizer O que você pensa O que você sente Em relação Ao outro Em relação A família Em relação A casa Em relação As coisas Íntimas Suas Essa falta De comunicação Para dizer O que você gosta Nela O que você gosta Nele O que você não gosta Nela O que você não gosta Nele Também é uma Comunicação Falha Isso também Tem levado Motivos E é engraçado Que muitas Vezes Isso é interessante Você ver Chega um casal Para conversar Aí ela A mulher O homem Um dos dois Solta uma Uma bomba Ninguém olha Um para o outro É um falando De lado Para o outro E falando Meio enviesado Você faz isso Não sei o que Aí ela diz assim Mas como é que você Nunca falou Que não gostava disso Ou então Do outro lado Também Não sei o que Porque você é assim Mas porque você Nunca falou Moleque Porque você Não gostava disso Falta de comunicação Um diálogo aberto Uma comunicação Total Completa Uma deficiência De comunicação Um outro Dado também É que pode Haver uma Comunicação Falsa Onde se constrói Relacionamento Em cima de Comunicações Mentirosas Se esconde Coisas Não se fala Verdade No casamento Se mente Para o marido E se mente Para a esposa Isso é uma coisa Tremenda Uma comunicação Falsa Gente A fala É uma aptidão Do ser humano A fala Deus usou O poder Da palavra Para criar Todas as coisas Quando você fala Você cria Você dá forma Você nomina A fala Ela é fundamental No desenvolvimento Social O que dirá De um casamento E uma comunicação Também mentirosa Ela traz Problemas graves E fracassos Para o casamento Esse é Um dos motivos Que levam Casamentos Ao fracasso Falta de comunicação Comunicação Fracassada Porque Não se fala Tudo que se pensa E que se sente Comunicação Mentirosa Esse aqui É um dado Verdadeiro De que tem Levado Muitos casais A Se separarem Quer ver um outro motivo Que leva a gente A se separar Finanças Quando está tudo bem Aí o camarada Diz assim Dá para segurar Entra numa crise financeira Tira o carro dela Tira o carro dele Não compra mais o vestido Não pode passear Não sei aonde E papapá E daqui a pouco Começa uma acusação É acusação Porque isso está assim Por causa de você E ninguém assume nada E o pau quebra Dentro de casa Finanças É motivo De muita gente Entrar em crise No seu casamento E acabar um casamento E começa a acusação É porque foi você Você que é descontrolado É você que não é sábia Eu dou o dinheiro Na tua mão E tu sempre estourou E agora nós estamos Em dificuldade Não acontece nada É a crise financeira Leva também Casamentos A destruição Vivia num patamar social Caiu E não quer descer Quer manter o status quo E não pode Não pode filha Andava no carrinho Com dois Agora tem que andar No carrão com oitenta E trocador ainda Para passagem Não dá Finanças Aí a pessoa Entra em palvorosa O conforto A falta de finanças Vai tirar conforto Com certeza Com certeza absoluta E a falta de finanças Pode ser por questão De desemprego Ou por questão De botar o chapéu Onde a mãozinha Não alcança Aí chega uma hora Aqui ó Bum Estoura Eu conheço Casos Eu podia dizer aqui De vários casos De casamentos Que Explodiram Exatamente Por causa De questões financeiras E chegou uma situação grave E acusação Tomada de casa Tomada de não sei o que Chega o oficial de justiça Para botar tudo para fora Ninguém suporta isso A mulher não suporta isso Ou o homem não suporta Uma crise financeira Se não tomar cuidado Pode levar Um casamento a pique Com certeza Você quer ver Um outro Ah E falando sobre finanças Sabe qual é o problema nosso Meu e seu É que A Bíblia fala Em Romanos 13 e 8 A ninguém devais coisa alguma A não ser O amor A gente deve tudo Menos o amor Fica devendo na loja Fica devendo no mercado Fica devendo no cartão A gente não aprende com a Bíblia E acaba quebrando a cara A gente fica devendo a tanta gente Depois tem crise Um terceiro motivo Que leva a casamentos ao fracasso Incompatibilidades Características de temperamento Aquele negócio Incompatibilidade de gênio Sabe qual é a palavrinha chave disso Egoísmo Ninguém quer ceder Eu nasci assim Meu pai me tolerou assim E você tem que me aceitar assim Deixa de conversa fiada O ser humano Não é a mesma coisa o tempo inteiro O homem diz a psicologia social Que é um eterno Vir a ser Você muda Conforme o contexto social O ambiente que você trabalha O ambiente que você mora A família que você muda Porque você passa a casar E a constituir Uma outra estrutura familiar Esse negócio de que eu sou assim Vou morrer assim Não abro mão É egoísmo Incompatibilidade de gênio A palavra é essa Egoísmo Eu não cedo Eu não abro mão Porque eu sou assim Se quiser ele é que abre mão Porque é meu jeito de ser Você casou Sabia que eu era assim Egoísmo Incompatibilidade Ninguém quer ceder E gera conflitos Que vão Acabar com os casamentos Um quarto motivo que faz com que casamentos voem pelos ares Filhos Filhos E aí nós temos na questão dos filhos Número um, preferência O queridinho do papai e o queridinho da mamãe Aí a mamãe toca no queridinho do papai e o pau vai quebrar O papai toca no queridinho da mamãe e o pau vai quebrar Esse negócio de pai e mãe ter preferência por filho É a coisa mais perigosa e mais injusta que um casal pode ter Tratar filhos diferenciados Você não sabe o mal que você pode produzir nessa criança Nessa formação, nessa estruturação de personalidade de uma criança Quando ela sabe que o pai gosta mais do outro do que dele Que a mãe gosta mais da outra do que dela Então primeiro tem isso Tocou no queridinho do papai ou da mamãe O bicho vai pegar Outra coisa sobre filhos é educação Um, vamos soltar no mundo O outro não, tem que controlar tudo Um é libertino O outro é super rígido Um quer educar os filhos igual a 1930 Mas o outro também quer educar os filhos segundo essa modernidade que está aí Conflitos Ah, deixa ela sair para onde quiser Vai para onde quiser Deixa essa menina ver a vida Tá maluco Quem deixa essa menina ver a vida? Tá doido Um terceiro item sobre questão de filhos Chama-se princípio de autoridade A mãe joga filhos contra pai Pai joga filho contra mãe Um para sublevar a autoridade do outro O pai manda uma coisa A mãe vai lá e diz Não, pode fazer Só para desmoralizar Para arrancar a autoridade do pai E o pai também A mãe diz que não Não, pode fazer Arranca a autoridade da mãe O princípio de autoridade Que uma família tem que ter Aquele princípio que está lá em Efésios No capítulo 6 Que filho é para obedecer e honrar Se você quebrar isso Se teu filho mandar na tua casa Ou se você trata filho igual a você Vai ter problema Vai ter problema meu irmãozinho Não adianta chorar não Vai ter problema Filho em casa é para obedecer E para honrar o pai e a mãe Aí quando o pai Tira a autoridade da mãe O garoto quer o negócio A mãe diz Não vai fazer Pode fazer Pode fazer Eu garanto Eu garanto Pode fazer A minha garota agora Essa semana Elisete estava falando para mim A menor Que não é molezinha Aí a Elisete disse Eu vou inscrever Vocês duas Num curso de inglês Vamos porque é bom Porque aprender A vida está difícil Aí a menor Eu não quero Eu não vou fazer Não, você vai fazer assim minha filha Você tem um monte de horas Eu não vou fazer E eu vou falar com o meu pai Eu vou falar com o meu pai E a senhora vai ver Que eu não vou fazer Ela não é molezinha não Aí minha esposa disse Ah é? Então vai lá falar com ele Vai lá falar com ele Vai lá dizer para ele Que você não vai fazer Porque ele vai te proteger E não vai deixar você fazer Meu pai Meu pai não vai me obrigar a fazer isso A senhora vai ver só Aí eu encontrei com a minha esposa Aí ela me contou Ela disse A menor aí disse que Não quer fazer Porque você Vai interferir E vai deixar ela escolher Falei Então tá Deixa ela vir Aí quando eu entrei aqui Na quinta-feira Que eu saí daqui Quando eu estava vindo para cá Para o culto da quinta-feira No carro Eu falei Como é que é um negócio aí Que eu estou ouvindo uma história aí Que a tua mãe disse Que era para fazer o curso E você disse Que você não vai fazer Porque eu Vou fazer a tua vontade Se enganou Você podia até conquistar De não querer fazer esse curso Você podia chegar e dizer Ah mãe Eu não quero e tal Aí a hora que eu chegasse Pai Mãe Eu não quero fazer Mas só porque você colocou em jogo A sua mãe Agora você vai fazer Só por causa disso Agora você vai fazer Entendeu querida Agora você vai fazer Para ela entender Que não vai fazer joguinho De me jogar contra a minha esposa E eu derrubar a autoridade dela Isso é um problema Que gera conflito em casais Filhos O quinto motivo O quinto motivo Que tem feito Com que muitos casamentos fracassem São os papéis Sociais Na família O homem é pai E é esposo A mulher é mãe E é esposa Existem características Para a gente falar De papel social A gente tem que entender Características do macho E características da fêmea Não é? Do homem e da mulher Características da mulher A mulher é É mais Emocional Intuitiva Afetiva Ela tem uma esperança maior O homem é Racional Lógico Prático Desiste mais rápido É A mulher Ela tem Não Não Vai dar O homem não Esse não vai dar certo Não consegui Esquece aí Não vai dar certo É mais lógico É mais prático Isso é o homem A mulher não A mulher Ela tem sempre Uma esperança a mais Ela Ela é mais emocional Por isso que A mulher ama Primeiro emocionalmente Para depois amar fisicamente O homem ama fisicamente Para depois amar emocionalmente É diferente Elabora diferente Você tem que entender isso Tua mulher não é igual a você Seu marido não é igual a você A mulher Ela usa mais o emocional O afetivo Não é? A afetividade E Deus é tão sábio Quando a Bíblia diz lá em Provérbios 14 Se eu não estou enganado A mulher sabe edificar a sua casa Porque A afetividade Ela consegue controlar Dar equilíbrio A todas as coisas E hoje Até o pessoal de recursos humanos Pessoal que trabalha com executivo Estão falando sobre a inteligência emocional Não adianta você vir com uma inteligência É só racional Tem que haver uma inteligência emocional Para você manter um equilíbrio do ambiente Saber porque aquele funcionário chegou E está invocado Porque ele chegou batendo porta em tudo Você não pode agir só com a racionalidade Tem que agir com uma inteligência emocional Para tomar decisões sérias Decisões importantes na empresa Hoje se fala nisso Isso a mulher tem de sobra O que caracteriza o homem É a agressividade Agressividade não é para bater não A palavra agressividade É que o homem busca Ele quer construir Ele quer fazer O que caracteriza a mulher É mais a afetividade E nos papéis O homem A liderança E a provisão Essa é uma característica do homem Liderança e provisão Mas lamento dizer Aos meus colegas De espécie Que os homens Estão se omitindo Há uma verdadeira Omissão do homem Na liderança E no papel da provisão O homem está se omitindo E sabe o que está acontecendo Meus irmãos? O menino Ele constrói a sua identidade A partir do modelo do pai Se ele não tem O modelo do pai Ele vai procurar Outros modelos É o jogador de futebol É o artista Que está na televisão E para outros É o traficante Porque a omissão Do pai E hoje você vê Muitos garotos Hoje Muitos meninos O que você quer ser? Sei lá Qualquer negócio Vai lá ver o pai dele É para mim Qualquer coisa está boa O menino Ele constrói A sua identidade A partir Do modelo do seu pai E o homem Está sendo omisso Eu chamo aqui Minha esposa Que trabalha aqui Com um grupo de irmãs Psicólogas da igreja E uma das maiores Queixas das mulheres É a omissão do homem É a omissão do homem Em todos os campos A mulher tem que decidir Sobre educação A mulher tem que decidir Para trazer na igreja A mulher tem que decidir Se o filho vai ou se fica O homem está se omitindo Do seu papel Ele está Deixando a mulher Seu cabeça Em tudo Dentro de casa E a mulher Daquela família nuclear De pai E mãe E filhos E a mulher Como dona de casa A mulher também Sai a luta A mulher Está assumindo Papéis do homem E o homem Continua não assumindo Nada A mulher Está ajudando o homem É manter a família Por causa dessa demanda social Dessa dificuldade A mulher Está indo a luta Está correndo atrás Está botando para quebrar E o homem Está se Está se omitindo Nas decisões Sobre filhos Nas decisões Sobre Vamos comprar Ou não vamos comprar Você que sabe Você que sabe Você que sabe Minha filha E sabe O que está acontecendo Qual é o papel Da mulher Sabe Qual está sendo O papel da mulher Tudo A mulher Tem sido tudo E sabe Qual é o resultado Das últimas pesquisas Que nunca Na história Da raça Humano A mulher Sofreu Tanto do coração Como nessa década Porque a mulher Não tem estrutura Para ser Esse tudo Para ser A provedora Para ter a liderança Para cuidar de filho Para ser mãe E para ser esposa Também E ela entra em crise A estrutura emocional Dela não está preparada Para isso Problemas de coração Como nunca Houve na história São dados Atuais Científicos E porque Não há Uma clareza E uma definição De papéis sociais A mulher Entra em crise E a mulher Chega chorando Dizendo Como já chegaram Para mim Algumas Pastor Meu marido É uma banana E o cara comigo Deve ser bem podre ainda Pastor Meu marido É uma banana Pastor Eu tenho que tomar Atitude na minha casa Eu tenho que fazer Ela não Ela não está Emocionalmente Preparada Para esse mando Não Tire As exceções Para fazer a regra A gente sabe Que tem mulheres Que tem uma liderança Isso tudo Mas isso é exceção Exceção não serve Para dar rumo São exceções Eu estou falando É do geral Da regra A mulher não foi Preparada para isso Deus não fez A mulher para isso Desde o princípio Da criação A um princípio Da criação E que na hora Que se quebrar isso Vamos ter problema Deixa até Abrir um parênteses Aqui Eu estava até achando Graça um dia desse Num debate Sobre mulher pastora Não tem nada a ver Com o nosso assunto Em toda a história Da bíblia Toda Só existe Uma mulher Que ocupou liderança Uma Só uma Liderança Que eu digo Sem ter um homem Por acima Liderança Absoluta Só uma Em 1600 anos Do escrito Da bíblia E em mais de 4000 anos De história Da bíblia Só uma Mulher Ocupou liderança Pode falar o nome De quem você quiser Na bíblia aí Esté Não foi liderança O que mais Pode vai Vai falar o que você Pode dizer o nome Que você quiser Só tem uma Uma juíza Só Débora E na hermenêutica Um Não é regra Doutrinária Um Não é fundamento De regra Um é exceção Soberania de Deus Só tem um caso Na bíblia Onde Deus permite O diabo tocar Num justo Isso não é regra É exceção É soberania de Deus Ah pastor Então quer dizer Que nenhuma mulher Pode ser pastora Não Não é isso Pode até ter Uma mulher Com aptidão Para ser pastora Mas é fora a regra Agora isso que está aí Esse negócio comum Que está aí Isso é brincadeira Meu filho Deus não fez a mulher Para exercer autoridade absoluta A mulher pode ter autoridade Se tiver uma autoridade Do homem Isso é a bíblia Então faz o seguinte É o que eu discute Estão querendo dizer Que a bíblia é antiquada E eu fico nervoso Com um negócio desse Estão querendo dizer Que a bíblia tem coisa Que é do passado E ainda chamam Paulo de machista Foi o cara que mais trabalhou Com mulher na bíblia É a que não conhece a bíblia Então a bíblia É um livro Só para uma época Não A bíblia é a inerrante Palavra de Deus A mulher tem um papel Fundamental Na igreja Na família Tira a mulher Que vai tudo para o brejo Mas Deus não deu a ela A liderança absoluta Ela pode liderar Com o homem Olha o que diz a bíblia O seu desejo É para o seu marido Eu estava com a Elisete Vendo uma revista De pesquisa Já está na minha casa Com meu marido Com meus filhos Fazendo uma comidinha Para o meu marido Fazendo o meu papel De mulher Não adianta Querer quebrar Aquilo que Deus fez Gente O feminismo É o machismo Ao contrário Na igreja Eu gosto de dizer Nós temos feministas Femininas Não feministas Feminista É o machismo Quase que eu errei aqui Tá Nós temos femininas Na igreja Feministas Não Lutadoras Tal Porque é isso O lugar da mulher Cadê nosso lugar A mulher tem um lugar Graças a Deus Por isso E quando os papéis São invertidos Quando os papéis Sociais São trocados Casamento Em crise Você quer ver Uma outra coisa Que tem Levado casamentos Ao fracasso Tem levado casamentos A se acabarem Já anotei aqui Um outro dado Você quer ver Interferência Interferências Podem ser Primeiro Externas Pai e mãe Que interferem No casamento Do filho Tu não tem que Botar tua colher Teu bedeiro lá Essas mães Possuidoras Dominadoras Esses paisões Que dominam tudo Você acaba Com o casamento Do teu filho Interferência externa De pais De tios De colegas De patrões Seja lá De quem De quem quer que seja Você tem que aprender Que quando você casou Você está estruturando Uma nova família Um novo lar Você não casou Com teu pai Não casou Com a tua mãe E não casou Com o marido Da outra Ou com a esposa Do outro Interferências Externas Tem destruído Casamentos E as interferências Internas O que é interferência Interna? E aí o homem Nessa Também Leva Também um pouco De fama Aquele camarada Que Abafa A mulher Em tudo Ela não tem Direito A nada Ela não tem Direito A nada Ele escolhe Tudo Ele manda em tudo Ele determina tudo Ela não tem Direito A sua Individualidade O que nos torna Indivíduos Incomparável Inconfundível Insofismáveis Insubstituíveis E o camarada Não tem Ela não tem Direito a nada Interferência interna No espaço Vital Daquela pessoa Eu sei que É uma só carne Mas nós estamos Ali com duas pessoas Duas personalidades Essa pessoa Tem direito A pensar A sentir A querer Eu só quero ver você De vestido vermelho Tem um monte De marmanjo assim Eu não estou falando Do camarada Que não quer Que a sua esposa Ande de maneira imoral Isso é outra história Isso é outro papo Eu estou falando Desse camarada Onde é que você vai? Não vai não Não vai não Você não vai sair não Uma interferência Velada O tempo inteiro Sétimo lugar Está uma pertinho da outra Independência Total Eu fico bobo de ver Rapazes e moças Se preparando para casar Eu tenho a minha própria vida O dinheiro é meu A minha conta vai ser minha Esse aqui é meu carro Eu quando vejo um casal Dizer que esse aqui É meu carro Que é meu carro É teu e dela Pode estar no teu nome Mas não adianta nada Se separar Vai ter que rachar Deixa de besteira É meu carro É minha conta bancária É meu dinheiro É meu Então para que casou? Se você pensa em viver uma vida individual Para que casou? Não casasse meu filho Não casasse querida Não Porque eu sempre fui independente lá em casa Eu sempre tive meu dinheiro Eu sempre fiz tudo o que eu queria Tu querias fazer tudo o que queria Vice-versa Mesma coisa o machão também Não Comigo é o seguinte Eu faço o que eu quero Esse negócio de mulher Vim dizer para mim Que eu não quero saber Então não casasse também Meu chapa Quem quer viver? De maneira independente De maneira totalmente independente Não se casa Casar É relacionamento É dependência Eu não consigo entender Um casal Que a conta bancária Está só no nome do marido E pior que um cara desse Não sabe Que na hora que ele morre Ele deixa um pepino Para a mulher Que não tem tamanho Até fazer um inventário Até fazer uma coisa Não pode tirar o dinheiro Você tem que ter conta conjunta Com a tua mulher rapaz Você tem que ter uma conta conjunta Com a tua esposa Porque a hora que tu bater Bota Ela pode sacar aquele dinheiro Não precisa ficar pedindo emprestado A mulher fica toda atada Você casou para compartilhar Esse É um outro motivo O oitavo motivo Que tem levado Fracassos em casamentos A violência A violência Pé do ouvido Raquetada Rabo de arraia Pancada Violência no sentido Quando você está violentando A esposa Com Com agressividade Com agressões físicas Com agressões físicas Violência E já tem Eu fiquei rindo um dia desse Cheio de coro Não é só uma violência contra o cônjuge Ou uma violência contra os filhos É uma violência contra si mesmo O cara só chega fedorento Bêbado Um fedor de cigarro miserável Cocaína Maconha Droga Violência contra si mesmo E a violência contra os filhos Senhores e senhoras A pedofilia E o abuso sexual De crianças Isso está sendo uma coisa grave e séria Olha Eu vou dizer aqui Para mães que estão aqui Eu vou dizer Porque isso tem se notabilizado Que a mãe fica muitas vezes Com medo de encarar a realidade Porque isso também é um problema Muitas vezes muito maior no homem Do que propriamente na mulher A violência sexual contra filhos Aí a criança chega e diz assim para a mãe Mamãe O papai mexeu aqui O papai me alisou assim Deixa de besteira menina Não jogue esse dado fora Você tem que analisar Você também não vai acreditar em tudo que criança fala Mas você tem que ficar em observação Sobre um dado De uma declaração de uma criança E muitas vezes a criança não fala Porque para a criança O toque É prazeroso É prazeroso É prazeroso para ela E muitas vezes ela não fala Ela fica quieta Outras vezes ameaça De apanhar De violência Ela não fala Mas isso tem sido uma coisa terrível na sociedade Esse negócio de um tio Querer ficar com as tuas filhas sozinho o tempo inteiro Não tem colher de chá nisso não Não vamos deixar de ser inocentes A coisa está muito feia Não deixa ela aqui comigo Deixa esse garotinho comigo Eu tenho N casa Eu tenho fitas na minha casa Dessa história Eu tenho fitas na minha casa De depoimentos De mães Moleque chegou pra mim chorando Negócio feio 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 Não Ficava 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 Aí a garotinha um dia fala para uma tia E o titio me toca O titio não sei o que Aí ela Vem na mãe A mãe doida O cara já está fazendo isso há cinco anos Na garota Vamos deixar de ser Desculpe a expressão De ser lerdos Tem que estar atento Isso é uma violência Essa violência pode ser nesses campos Tem levado casamentos Ao fracasso Violência contra filhos Violência contra mulher Em décimo lugar Em nono Décimo não Nono A infidelidade conjugal E só tem uma palavra Para a infidelidade conjugal Só uma Para vencer isso Perdão Não tem outra palavra para dizer para você Evidente que a infidelidade conjugal Do homem Tolerância Mínima Infidelidade conjugal da mulher Tolerância Zero Isso na igreja não Isso é na sociedade Isso na igreja Que faz essas tolerâncias E vocês sabem A infidelidade do homem Que é insuportável para a mulher Lógico Para qualquer um É insuportável Seja para o homem Ou seja para a mulher Mas para o homem Também Isso é uma vagabunda Que deu mole para ele Mas na mulher É uma safada Mesmo descarada Isso é a questão social Não é questão De pastor de igreja E só o perdão Poderá Curar Essa ferida Só o perdão E perdão não é Lançar na cara Toda hora Ou De três em três anos Quando tem uma briga Então não é perdão Ah pastor Mas perdão A gente esquece Não Você pode perdoar Mas não significa esquecer Deixa eu te falar o que é Perdão Você Tem uma memória Tem uma memória De longo prazo O sistema nervoso Autônomo Ele transfere Para a sua memória De longo prazo Todos os fatos Marcantes e importantes Da sua vida Então o que é perdão Pastor Perdão É eu olhar para você Me lembrar Que você me fez um mal E eu não sinto nada Contra você Mas não é uma lembrança Ativa O tempo inteiro Na minha memória Aquilo está O tempo todo na minha cabeça O que você me fez uma coisa Mas está perdoado Mas ele me fez Está perdoado Mas ele me fez Não, eu não estou falando isso Eu estou falando Que se eu perder uma pessoa Daqui a um ano Sei lá Daqui a oito meses Daqui a dez meses Aquela pessoa passa na minha frente Eu me lembro daquele episódio Mas eu não consigo ter nenhuma Nenhum freio emocional Nenhum repúdio a ele Você perdoou realmente Aquilo não mexe no seu emocional Aquilo não perturba você E é evidente Que se uma pessoa lança na cara É porque não perdoou nunca Mesmo que não fale durante um tempo É Tu está falando aí Mas está pensando que eu esqueci O que tu fez há sete anos Quatro meses Três dias e duas horas Pelo amor de Deus E agora Os três últimos Eu já citei aqui nove motivos Posso até repetir para você aqui Os nove motivos Não tenho ele de copo Porque eu não tive tempo Nessa corrida doida que eu estou Eu não tive tempo para parar Para gravar isso na minha cuca Comunicação Finanças Incompatibilidades Filhos Papéis sociais Interferência Independência Independência Total Violência Infidelidade E agora os três principais aqui Que tem São motivos De destruição De casamentos Número um Os três finais É o décimo Relações Sexuais Isso aí é a coisa mais difícil Para o casal Os poucos Porque as relações sexuais São as coisas mais íntimas E profundas do ser humano E você sabia Eu estava querendo um texto Que uma vez uma pessoa me falou E eu disse Não, eu tenho que achar um texto Que tudo que você vai fazer Uma afirmativa teológica Você tem que ter um texto Para poder Você se consubstanciar Bem Eu aprendi na universidade Que As questões sexuais Elas têm o poder De atender as necessidades Fisiológicas E psicológicas Do ser humano Essas duas áreas As questões sexuais Atendem Porque Deus fez um ser sexual Foi Deus que fez o sexo Foi Ele que criou o sexo Mas uma vez eu ouvi Um pastor dizer Não A questão sexual Atende As questões Fisiológicas Psicológicas E espirituais Eu falei Eu falei Peraí Peraí Sexo espiritual Meu Deus Na hora a gente tem Uma reação contrária Sim senhor Ele está certo Primeira Pedro Três Sete Corretíssimo Afirmativa Você vê a área Que o sexo vai Olha o que diz aqui Primeira Pedro Três Sete Igualmente Vós maridos Eu vou usar a palavra Mais comum do que essa Que está aqui Aqui está falando em Coabitai Mas Eu vou usar a palavra Que é comumente Usada aqui Igualmente Vós maridos Mantei relações Sexuais Com elas Com entendimento Dando honra A mulher Como o vaso Mais fraco Como sendo Vós Os seus Coerdeiros Da graça Da vida Para que Não sejam Impedidas As vossas Orações Está aqui na Bíblia As questões Sexuais Atendem também O mundo espiritual Aí por isso Que vem aí Um pseudo santo Cheio de fogo De revelação Em casa Mete a mão Na cara da mulher Não procura a mulher Não vive bem Sexualmente com a mulher E a oração dele Está sendo respondida É ruim Está aqui na Bíblia Três coisas Fundamentais Nas relações Sexuais Três Três Está na Bíblia A Bíblia é um livro Completo gente Primeira Coríntios Capítulo 7 Três coisas Fundamentais Das relações Sexuais Três Sem essas aqui Filho Vai ficar ruim De você se entender Com a madame Ou vice-versa Três coisas Fundamentais Primeira Coríntios 7 A primeira No versículo 3 Primeira Coríntios Capítulo 7 O marido Pague a mulher A devida Benevolência E da mesma sorte A mulher O marido Três fatores Fundamentais Nas relações Sexuais O marido Satisfaça Sexualmente A mulher E a mulher Satisfaça Sexualmente O marido A mulher Não é objeto Do teu uso Não Viu filho Ela não é Para você Usar Ter prazer E jogar Fora Não Ou descartar Para a próxima Quando ele Fala Que pague a devida Benevolência Que você Possa Dar prazer A mulher E ela Te dá prazer É isso aqui Que Paulo Está falando Foi Deus Que criou Sexo A Bíblia Fala de tudo Do homem O marido O marido Pague a mulher A devida Benevolência A mulher Pague ao marido A devida Benevolência Que se Satisfaçam Nos seus Laços Íntimos Que haja Satisfação Isso é um Isso é o primeiro Fator Fundamental O segundo Fator Está no Quatro A mulher Não tem Poder Sobre o seu Próprio Corpo Mas tem No marido E também Da mesma Maneira O marido Não tem Poder Sobre o seu Próprio Corpo Mas tem Na mulher Oh glória Ah é pastor Quer dizer Que eu sou Dono do corpo Dela É tudinho Meu mesmo Existe O princípio Graças a Deus Que o versículo 3 Está antes Do 4 Claro A mulher Não tem Poder Sobre o seu Próprio Corpo Tem lá No marido O marido Não tem Poder Sobre o seu Próprio Corpo Tem na Mulher Mas tem Um princípio Anterior Eu tenho Que agradá-la Então eu não posso Ter nenhum tipo De relação Que eu venha Violentá-la Como é que um camarada Pode violentar a mulher No casamento Querer que faça A coisa que ela Não quer que faça Tem o primeiro princípio Eu tenho que satisfazê-la Eu tenho que ser agradável Então eu não posso usar Desse meu Segundo direito Para violentá-la E nem ela também A mim Tem que haver o que? Aí por isso que uma das primeiras coisas Que eu falei aqui É comunicação Gente Fala o que é que você gosta Meu chapa Fala o que é que você gosta Querida Tem vergonha Pastor E hoje em dia Até no nosso meio Sexo Na sociedade moderna Ainda é tabu Que dirá dentro da igreja Se lá fora Ainda tem um monte de tabu Que dirá aqui dentro Aí Querem criar regras Põe a mão naquilo Não põe a mão naquilo Outro Faz aquilo Isso é problema teu E da tua mulher Está aqui a bíblia Me prova o contrário Aqui na bíblia Está aqui ela aqui Eu não encontro Paulo dizendo aqui O marido tem poder Sobre o seu próprio corpo Cuidado Atenção Eu só encontro Um parâmetro Proibitivo Na bíblia Aí você tem que buscar Contexto Para você poder ter uma regra É quando a bíblia Fala de sodomia Tanto é ativo Quanto passivo A sodomia Só aqui que tem Um parâmetro De proibição Clara E objetiva na bíblia O resto É cultura familiar Jeito de ser E eu não tenho que fazer nada Com a minha mulher Porque o outro Ou os outros Ou a televisão Está mostrando Eu tenho que ter Entendimento Olha lá o que Pedro diz Coabitai com elas Com entendimento E tem camarada Que está fazendo estupro Na sua esposa Violência sexual Contra a mulher Pega na força Na linguagem popular Ou dá ou desce É Vocês estão pensando Eu sei o que eu estou falando Irmão Gente violenta Homens violentos Porque usa da força física Que é maior do que a mulher Para violentar a mulher Eu não quero Mas eu quero Eu não quero Mas eu quero Daqui a pouco O cara pega a mulher Na violência Rapaz Tu é louco Está aqui na bíblia Meu filho Você pode pensar O que você quiser E outra coisa Que eu queria dizer Aqui Não custa nada dizer Tem casal Que vive dizendo O que faz O que não faz Isso é uma coisa Íntima sua Não é para andar Na boca do povo O que você faz Ou não faz Isso não é da conta De ninguém É da sua conta Eu não aceito Interferência No meu relacionamento Íntimo de mulher De ninguém Porque Deus me deu Autoridade Para eu me entender Com ela Não aceito Conceito nenhum Para vir querer dizer Para mim Então traz a bíblia junto E vamos discutir Então na luz da bíblia Não adianta Querer fazer coisa Por causa de tabus Ou de pensamentos De regras sociais Ou daquilo que se acha Que é bom Ou que não é bom Isso é uma questão Muito íntima e pessoal Agora sabe qual é a verdade Que eu não vou deixar De falar aqui É que tem um monte De cabra Com um monte De fantasia sexual Pensando nas outras E a de casa Não pode E muitas também Estão cheias De coisinhas na cabeça Frustradas e frustrados Que não se completam E aí Irmãos Está sendo gravado Mas eu vou dizer Até nem saber O preço da banha Irmão A bíblia me dá direito A ter uma só Mulher A bíblia te dá direito Querida A ter um só Marido E eu ainda vou Ficar aqui Pensando No que que os outros Estão pensando Que eu estou fazendo Ou não estou fazendo Meu filho aproveita Nego Que é só com ela Queridinho Não tem outra não Filhinho Porque nós Que temos a bíblia Sagrada O padrão Da fidelidade Conjugal Que a bíblia expressa É com ela Querido As minhas fantasias Tem que ser com ela E nela Respeitando O seu direito Sem violentá-la Sem praticar Nenhum tipo de ato Que eu venha causar Constrangimento A minha esposa Ou vice-versa Por isso que a gente Fala com o verso Terceiro Dos três fatores Olha que coisa tremenda Paulo diz em Coríntios Primeiro O marido é mulher Se satisfaçam Terceiro A autoridade Cheira a mão daqui Isso aqui é meu Não é bem assim Quando Paulo está dizendo Que o marido tem poder No corpo da mulher E a mulher no corpo do marido É para se satisfazer É isso que ele está falando Não é para cometerem violências E em terceiro lugar Essa aqui é interessante Essa aqui é mais de vocês Viu queridas Não vos desfraudeis Uns aos outros Senão por consentimento Mútuo Por algum tempo Para vos aplicar Diz a oração E depois a juntar E vos outra vez Para que Satanás Vos não tente Pela incontinência Aqui tem dois casos Delas e deles Parece até o programa da TV Delas Essa semana Não adianta me procurar Não adianta Não adianta Você me aborreceu Não adianta Isso não é negócio não Filha Isso não é assim não Olha o que Paulo está falando Isso aqui é sério Isso aqui é muito sério Que quando alguém Vai jejuar Olha só o que ele está falando Está falando de aplicações Espirituais Não estou falando de carnalidade Porque o camarada Brigou com a mulher não Aplicação espiritual Bem Vamos jejuar Vamos Quantos dias vai ser? Vamos Três dias Quatro dias Sei lá Aquilo que você escolher É isso? É A mulher não pode dizer Querido Estou de quarentena Quarenta dias de jejum Não me procure Você não tem poder De tomar essa decisão E nem você Meu irmão Minha filha Eu estou em processo De santificação Você não pode fazer isso Aqui Paulo está dizendo Isso aqui é bíblia Não é pastor não É bíblia É bíblia Eu sigo a bíblia Não vos desfraudeis Uns aos outros A não ser por consentimento Mutuo É o que está dizendo Por isso que casamento É uma só carne Por isso O princípio do casamento É esse É unicidade Não é unidade Unidade é duas partes Que se juntam Mas são duas partes Unicidade É duas partes Que se entrelaçam Para fazer uma É unicidade A qualidade de ser único Casamento é unicidade E olha que ele está falando Aqui uma coisa Espera aí que vai chegar Para os irmãozinhos também Viu meus colegas Meus pares Olha só Depois Olha o que ele fala Por algum tempo Para aplicar a desoração Não é por causa de briguinha não Se separa Porque vai se aplicar A um valor espiritual Mas depois Meu filho Não fica orando o tempo inteiro não É o que Paulo está dizendo aqui Não fica só em oração não Viu queridinho Volta a se juntar de novo Para que não vos tente Pela vossa incontinência Pela própria necessidade física Pela própria tendência Da natureza humana E aí Sabe o que está acontecendo também O que tem de irmã Reclamando que o indivíduo Só procura ela uma vez por mês Ei, ei O que está acontecendo contigo Meu irmãozinho É um problema emocional Vamos tratar É físico, patológico O Viagra está aí querido Muitas vezes pode ser um problema patológico Uma doença Uma enfermidade Eu, você Fica doente do fígado Fica doente do gins Pode ter um problema Com patologia mesmo Tem que ter um tratamento Tem que ter um remédio E hoje em dia Tem um monte de coisa Para resolver esse problema Ou então É uma questão emocional Camarada está Uma preocupação Isso afeta o homem Preocupações hiper excessivas Isso afeta o homem Muitas vezes Pode afetar o homem Sabe? Essa questão de desemprego Essa crise social Isso afeta o homem Muitas vezes Ele tem que trabalhar Nesse emocional Agora o camarada Casa em 30 dias Não procura mulher A mulher está entrando em parafuso Isso são queixas Pastor O fulano de tal 40 dias Não me acha Parece até Jesus No deserto Que negócio é esse meu irmão? Está com algum problema? Vem conversar com o pastor O pastor pode te dar Uma ajuda espiritual Mas não vai resolver Esse problema não O pastor pode te dar Uma orientação espiritual Sobre o assunto Mas resolver o problema Não tem pastor Que resolve esse problema Assim não Não tem não Isso aí pode ser um caso médico Ou emocional Muitas vezes A impotência É relacionada ao emocional Muita 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 Maioria Está relacionada ao emocional A impotência é sexual Agora também Queria dar um conselho Para você Irmãzinha Aproveitei que nós estamos falando Que as questões sexuais Das três Que eu vou citar Finais São as que mais Tem destruído o casamento Porque se um camarada E uma mulher Não se completam na cama Meu filho Não tem mamãe Que não tem jeito Que salva esse troço aí Agora também Tem uma outra coisa Na irmãzinha Que eu também Quero dizer para você Eu disse que o homem Ama fisicamente primeiro Para depois amar emocionalmente A mulher ama emocionalmente Para depois amar fisicamente Se você quer alguma coisa Com ela Somebody love Meu irmão É aqui nos orelhinhos dela Papá Você é linda Você é perfeita Você é maravilhosa Você é isso Você é aquilo Ela virou a bala E o homem É o visual Filha Tu só anda igual A bruxa querida Tu só anda ridícula Tu só anda esquisita Tu só anda feia Tu só anda de bob fedendo Ali O cara não tem Aquilo que todo mundo Sabe a palavra Não tem Porque não tem Porque não tem Só anda maltrapilha Só anda fedorenta O cara E em contrapartir Do homem É o cara Que chega Grita com a mulher Briga Faz uma lenha Com a mulher O dia inteiro E de noite Ele quer Vai dançar Queridão Porque a mulher É emocional Ela é emocional Isso é uma regra Geral Geral É uma regra Exceções Mas é a regra Geral Como é que o camarada Vai para uma relação Sexual com a mulher Chega do trabalho Fedendo Não toma nem banho Ô Que de porco O cara não toma banho E quer A mulher A mulher fica doida Um homem Com um sovaco Danado desse Fedorento desse Com barba Para fazer Espetando a mulher toda A mulher tem raiva Dessa barba E aí ele parece Que faz de implicância A mulher tem uma raiva Raspa essa barba Ô infeliz Que esse troço aqui Me incomodando aqui Na minha cara É um direito dela Ué Você tem que agradar A mulher em tudo É pagar a benevolência É agradá-la É atraí-la É satisfazê-la Esses três pontos aqui Meu irmão Esses três fatores Das relações sexuais Se satisfazer no sexo Se completar E não Desfraudez Não usar o sexo Para negócio Dentro de casa Por causa de briga Por causa disso Por causa daquilo Por causa do que é E tem mulher Que para conseguir Uma coisa do marido Aí ela se pinta Vem com a camisola roxa Sei lá qual é a cor E vem toda Ai o cara O que que tá Meu Deus O que que tá acontecendo Jesus A igreja vai ser arrebatada E eu não tô sabendo Aí quando o cara entra Ai queridinho É porque eu estou precisando Isso é ridículo Em décimo primeiro lugar A falta Do amor Como é que um casamento Pode Se perdurar Como é que um casamento Como é que você pode tolerar Como é que você pode superar Se o amor acabou Se o amor foi embora É por isso que o amor Tem que ser alimentado Tava ouvindo aí um debate Aí na rádio O amor não acaba Claro O amor de Deus Ágape não acaba nunca Se o amor não acabasse Viúvo não se casava de novo Nem viúva O cara casa de novo O homem tem essa capacidade De amar outro De amar outra O homem quando eu digo ser humano Você tem que alimentar isso Meu chapa Você tem que alimentar o amor Tem que ser cultivado Tem que ser cultivado O amor tem que ser cultivado Você tem que jogar água na planta A falta de amor Acaba com o casamento É outro motivo Dos doze Dos três Fundamentais aqui A falta do amor Meu irmão Quando a mulher não gosta do camarada Pode vir pintado de ouro Meu chapa Não deixa a tua mulher Tomar uma antipa O amor da mulher A capacidade de amar da mulher É mais profunda Do que a do homem A mulher tolera um monte de coisa Mas quando bate o sinal vermelho Para ela Meu amigo O negócio é feio Quando a mulher Pim O sinal vermelho Vem pintado de ouro Chega Tu já esgotou todas as chances Aí meu chapa Vai chorar Para conquistar aquilo de novo O amor Diz a bíblia lá em Colossenses 3,14 Que ele é o vínculo da perfeição Em último lugar Para a gente terminar aqui Que tem Feito com que muito casamento acabe Com que muitos lares Terminem É fundamental Sabe o que que é? Deus Não tem A primazia Esse elemento aqui Psicólogos Sociólogos Não trazem nunca Porque não tem visão espiritual Mas nós Estou falando aqui Com crentes em Jesus Com gente que conhece a bíblia Deus não tem a primazia No seu casamento Filho Não ocupa o primeiro lugar Da sua vida Ai meu chapa Te prepara Que a coisa vai ferver Não busca a Deus Você ora com a tua esposa Vocês compartilham Coisas que vocês desejam Em oração O que que está acontecendo? O que que a gente quer? Qual é o nosso sonho? Qual é o nosso objetivo? Onde é que Deus vai entrar nisso? Como é que é esse negócio? As tuas decisões São todas racionais Em relação a teus filhos? Em relação a todas as decisões Que envolvem a tua casa E a tua família Você tem vindo para a igreja Quantos casais Não vêm mais para a igreja Não vêm mais para a escola dominical Também não traz filho para a igreja Não tem relação Não trabalha em nada na igreja Não faz nada na igreja Não contribui com nada na igreja E como é que é isso? Ah, mas para a festa Não tem problema Ele chega a oito E sai uma hora da manhã Mas na igreja não Para a festa Ele está disponível E tem pais E tem casais Que estão atendendo mais As demandas sociais Do que espirituais Tempo para ir no cinema Tempo para ir no teatro Tempo para ir em uma festa Tempo para ir em um clube 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 Tempo para aquilo Tempo para aquilo Tempo para aquilo Mas tempo para Deus Nunca tem E quando Deus Não é a prioridade Da sua casa Você está se preparando Para um problema grave Porque a Bíblia diz Em Mateus 22 A partir do versículo 36 Que o grande mandamento O primeiro É amar a Deus Sobre todas as coisas E depois o próximo Como a ti mesmo Amor a Deus O amor maior Deus precisa ocupar O primeiro lugar Da tua casa Dos teus planos Dos teus objetivos Da tua vida Da tua família Do teu negócio Das tuas decisões Dos teus sonhos Deus tem que ser prioridade Meu filho Muitos casais estão em crise Porque não veem mais a igreja Porque não oram mais Porque não leem mais a Bíblia Estão em crise Estou falando de gente da igreja Não estou falando dos referenciais Das pessoas Que não tem esse referencial espiritual Que eu e você Que nós temos Que quando um casal Entra em crise Ele vai chorar Os pés do Senhor E vai superar a crise Vai vencer o obstáculo E vai vencer Esses onze Que estão aí pra trás Deus vai acertar Deus vai dar um jeito Deus vai dar vitória Priorize Deus A coisa está feia No teu casamento Ore Mas meu esposo Não é crente Ore você Ah minha esposa Não é crente Então cabe a você O papel Você então Que tem o conhecimento Da verdade Cabe a você Primeiro ceder Você então Vai ter que ser o exemplo É você Teu esposo não é crente Teu esposo não é crente Então aprenda Você primeiro a ceder Se você quiser conquistar É o que está na Bíblia Com oração Com jejum Com busca de Deus Senhor eu quero Eu vou conquistar isso E se o casal é crente Meu Deus do céu Como um casal crente Como na igreja Um casal crente Pode falar de maneira fácil Em separação Por causa de uma crise O que está acontecendo? Que Deus é esse Que você serve? Que Deus é esse Que ocupa a preferência Da tua vida Em primeiro lugar Que na primeira crise Ah ele vai pra um lado Eu vou pro outro Porque não vai dar não Porque a gente não vai conseguir não Bota o teu joelho no chão E apresenta esse problema Que está incomodando Perturbando o teu relacionamento Querendo destruir a tua família O teu casamento Porque o diabo está interessado Em destruir a família Em destruir o casamento Satanás Ele é anti-Deus Família é projeto de Deus Nasceu no coração de Deus A família A família é um presente de Deus Pro homem É a primeira agência socializadora Todas as ciências humanas Concordam com isso E isso está em concordância Com a Bíblia O diabo joga pesado Mas o sangue de Jesus Tem poder Que Deus guarde O teu casamento Que o Senhor guarde A sua família Que o diabo não destrua O seu ideal O seu sonho Que você um dia Planejou construir Com essa mulher E com esse homem Não permita meu irmão Que Satanás Que trafega no mundo espiritual Vem acabar com isso bonito Que Deus uniu Que Deus fez Não permita Vença isso Vença isso coração É porque hoje o pessoal Também não quer dobrar o joelho Para orar Para buscar de Deus Uma resposta Para Deus mostrar Que direção tomar Não Isso é muito difícil Ou quer ouvir uma profetada Para ver se atende logo Que nós estamos vivendo aí Nesse negócio aí De tudo é resultado rápido Mas bota teu joelho no chão Combina um jejum Com a tua mulher Vamos orar por isso Deus vai responder a gente Nós não vamos ficar nessa situação Para você ter vitória Meu irmão Nós temos armas espirituais Que ninguém tem Eu não posso aceitar De braços cruzados E com normalidade Divórcio dentro da igreja Separação dentro da igreja Na maior careta de pau E da normalidade Aqui não Nós temos um Deus Que resolve problemas Que fortalece Que cura Que ajuda Que ilumina Que dirige De deixar Deus Reinar no teu casamento Eu gostaria que todos Ficassem em pé Eu sei que o que eu falei aqui A maioria aqui sabe Eu sei que talvez você Que está aí adquirindo Essa fita Também sabe Meu papel aqui Não é vir trazer Novidades fantásticas E coisa que ninguém saiba Porque eu estou falando aqui Com gente madura E gente inteligente Mas eu estou querendo aqui Marcar posições Para que essas coisas Nunca Possam atingir O seu casamento O seu relacionamento Comunicação Incompatibilidade Incompatibilidade Finanças Filhos Papéis sociais Interferências Independência total Violência Questões sexuais A falta do amor Deus fora da prioridade Que essas coisas Não venham jamais Perturbar O seu casamento Que o Senhor Reine na sua casa Porque se o seu casamento For forte Se a sua família For forte A igreja Será forte Se você For uma benção Com a tua esposa E se a tua família For uma benção A igreja Será uma benção Famílias complicadas Mas igreja Com complicação E pastor Sobrecarregado Casais Desajustados Igreja Desajustado Pastor Cortando Dobrado Para acertar tudo Porque desemboca E joga tudo aqui dentro Os recalques As frustrações E os traumas Que não são resolvidos Lá no quarto Ou lá Na sua Aplausos